O homem reclama E o evangelho não quer receber Eu fico com pena Daquelas pessoas que não querem Jesus Porque não compreendes que foi por você Que morreu na cruz Jesus te confira, saia desta vida Que estás vivendo Aceita Jesus, abandone o mundo Não fique sofrendo Para entrar no céu onde há lugar Para toda gente Nós vamos subir Para viver ali Eternamente Seu barco no mundo Sozinho, sem rumo Não pode chegar O vento é tão forte Que corre o perigo de naufragar Assim é o homem Que deixa as dúvidas no coração A morte aproxima E ele perece Sem salvação Jesus te confira, saia desta vida Que estás vivendo Aceita Jesus, abandone o mundo Não fique sofrendo Para entrar no céu onde há lugar Para toda gente Nós vamos subir Para viver ali Eternamente Para entrar no céu onde há lugar Para toda gente Nós vamos subir Nós vamos subir Para viver ali Eternamente 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 Quando entrei Nesta igreja Eu já senti O poder de Deus E os crentes falavam em línguas E o fogo cairia No meio da igreja Quanto mais os crentes orarem Jesus vai operar Neste lugar E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar Você vai falar E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar Na igreja Na igreja todos oravam Para Jesus operar E o anjo está passando O Espírito Santo quer te batizar Quanto mais a igreja orar Jesus vai operar Jesus vai operar Com o seu poder E os crentes falando em línguas E o fogo caindo No meio da igreja Se você entrar neste fogo O poder de Deus O poder de Deus Você vai sentir O anjo começa a passar As bênção vai dar Para você Ele quer operar É só você Começar a buscar E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar Batiza Batiza Senhor Batiza Com o seu poder E o anjo está passando O Espírito Santo quer te batizar Quanto mais a igreja orar Jesus vai operar Com o seu poder E os crentes falando em línguas E os crentes falando em línguas É o poder de Deus saindo na igreja. Senhor meu Deus, hoje eu vim para te adorar. Aqui estou para te buscar, de todo meu coração. Pois eu sei que aqui no templo o Senhor está, para minha alma se alegrar. Receba agora minhas orações. Eu andei todo angustiado, era um homem desprezado. Não tinha nenhum valor. Mas um dia alguém de ti falou. E mostrou o seu amor, e hoje eu sou feliz. Mas um dia alguém de ti falou. E mostrou o seu amor, e hoje eu sou feliz assim. Senhor meu Deus, hoje eu quero te agradecer. Eu sei que foi o seu poder, que a minha vida se transformou. Humildemente, te ofereço nesta canção. Eu te agradeço de coração. Muito obrigado a ti, Senhor. Eu andei todo mundo angustiado. Era um homem desprezado. Não tinha nenhum valor. Mas um dia alguém de ti falou. E mostrou o seu amor, e hoje eu sou feliz assim. Mas um dia alguém de ti falou. E mostrou o seu amor, e hoje eu sou feliz assim. E mostrou o seu amor, e hoje eu sou feliz assim. Quando os crentes começam a orar Jesus manda poder, poder pentecostar Línguas estranhas começam a falar É o poder de Deus que está neste lugar Manda poder, manda poder Senhor Quero sentir poder celestial Manda poder, manda poder Senhor Quero sentir este fogo divinal Você ainda que não sentiu poder de Deus Comece a aclamar em oração Pois hoje mesmo Ele quer te renovar E alegrar também o seu coração Manda poder, manda poder Senhor Quero sentir poder celestial Manda poder, manda poder Senhor Quero sentir este fogo divinal Manda poder, manda poder, manda poder Manda poder, manda poder Senhor, eu quero te adorar Senhor, eu quero te adorar Eu quero te amar Com amor primeiro Senhor, me ajuda a caminhar Pois quero anunciar O Evangelho ao mundo inteiro Foi o Senhor que me chamou e consagrou Para ser o Senhor que me chamou e consagrou Por isso é que vivo caminhando E o Evangelho anunciando Porque sou o Senhor que me chamou e consagrou Serei um testemunho de verdade Serei um testemunho de verdade Andarei em santidade Por onde quer que passar A palavra é de sempre obedecer Pra que todos possam ver Sua glória em mim brilhar Foi o Senhor que me chamou e consagrou Para ser o Senhor herdeiro Por isso é que vivo caminhando Por isso é que vivo caminhando E o Evangelho anunciando Porque sou o Senhor mensageiro Serei um testemunho de verdade Andarei em santidade Por onde quer que passar A palavra é de sempre obedecer Pra que todos possam ver Sua glória em mim brilhar 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 Amém Quando eu me encontro triste E começo a chorar Eu entro em meu quarto E com Jesus vou conversar Eu dobro os meus joelhos E começo a falar Vem a misericórdia Vem a minha alma alegrar Mas de repente Sinto a presença Do meu Senhor Que está me falando Olha meu servo Não temas não Eu estou contigo Ter seguro em suas mãos Senhor eu te agradeço De todo coração Por ter me respondido As minhas orações Tu tens me prometido Segurar minhas mãos Eu te agradeço Pela minha salvação Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Olha meu servo Olha meu servo Não temas não Eu te agradeço 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 Em suas mãos Se as lutas têm sido intensas, a jornada é longa para caminhar Pra chegar ao fim da batalha, como um gideão, você tem que lutar Mas Jesus é seu fiel amigo, nas horas difíceis pra você passar Comece a dar glórias a Deus, que a vitória Jesus vai te dar Muitas vezes você tem passado no vale da sombra e da morte também Mas Jesus sempre esteve contigo, nas horas difíceis que você passou Fui provado e também humilhado, não tendo mais forças para caminhar Comece a dar glórias a Deus, que a vitória Jesus vai te dar Se as lutas têm sido bastante maior, é a vitória que eu vou te dar Pra chegar ao fim da batalha, como um gideão, você tem que lutar Mas Jesus é seu fiel amigo, nas horas difíceis pra você passar Derramou seu sangue na cruz, para dar a vida por ti pecado Muitas vezes você tem passado pelo vale da sombra e da morte também Mas Jesus sempre esteve contigo, nas horas difíceis que você passou Fui provado e também humilhado, não tendo mais forças para caminhar Comece a dar glórias a Deus, que a vitória Jesus vai te dar Forças Pra inserted Fui provado e também humilhado, não tendo mais forças para am��� Olha irmão, a vida está tão difícil A cada dia que passa A aflição no mundo aumenta mais Veja, a fome apeste os terremotos Os crimes e as violências A cada dia aumenta mais Nisso minha esperança é Jesus Que um dia por mim morreu na cruz Pra salvar, pra salvar, pra salvar o pecador Glórias, Cristo vai voltar E a noiva vai levar Para sempre descansar Glórias, as lutas terão fim Só goze e passa ali Se o amor não vai ter fim Música Cristo é o caminho Seu amor Seu suor em sangue transformou Pra salvar, pra salvar, pra salvar o pecador Glórias Glórias, Cristo vai voltar E a noiva vai levar E a noiva vai levar Para sempre descansar Glórias, as lutas terão fim Só goze e passa ali E o amor não vai ter fim E o amor não vai ter fim Andei no mundo Procurando a felicidade Procurando a felicidade De todos os prazeres do mundo Experimentei Porém, porém Porém, afia um vazio Na porta do meu coração Bateu esta vontade A felicidade Deus deixou de herança Para os filhos seus No mundo a gente é infeliz No mundo a ingratidão No mundo só a falsidade O mundo é só ilusão Jesus já transformou minha alma Com as palavras de amor Conhecendo a Bíblia Sagrada Deixei de ser um sofredor Por certo, o Senhor no céu Olhava pra mim Vivendo assim não poderia Agradar a Deus Na porta do meu coração Bateu esta vontade A felicidade Deus deixou de herança Para os filhos seus Amém drive-me Não acredito que você seja feliz Vivendo longe dos caminhos do Senhor Jesus te ama, está pedindo a sua volta Somente Ele pode ser seu Salvador Ele é a porta e também é o caminho Que nos conduz a mansões celestiais Só Ele pode perdoar os seus pecados E também pode te livrar de todo o mal No teu sorriso eu só vejo sofrimento Até parece que procuras esconder Mas no teu rosto eu vejo a realidade Estás cansado de no mundo padecer Não endureça hoje o teu coração Quando ouvir a fonte Cristo a te chamar Ainda hoje esta porta está aberta Mas amanhã ela pode se fechar Ele é a porta e também é o caminho Que nos conduz a mansões celestiais Só Ele pode perdoar os seus pecados E também pode te livrar de todo o mal Ainda pode te livrar de todo o mal Ainda pode te livrar de todo o mal Ainda pode te livrar de todo o mal Obrigado.